Música Galera, a gente chegou em casa A gente vai gravar um vídeo pro canal dos Neys Luiz, ele veio de virar pra vestir Olha, vira aqui Luiz Cadê o chapéu? Tá bonitinho Tem fez agora Era essa peça que você queria O que você tá falando? Eu acho que esse restaurante foi muito caro né, só a gente profissional, só a qualidade Esse restaurante aqui é simples Vem a dar uma madeira Você tava precisando pra pôr lá na sala, pra parar de balançar a estande? Mãe, muito obrigado Obrigado Seu amor Obrigado Um beijo Feliz viver Obrigado Que aniversário Demitiu Mãe, ficou muito engraçado esse vídeo velho Deixa eu assistir e acabou Mãe Vocês vêem como que é a neia né É a face da neia É, verdade Ele vai editar e solta o vídeo antes de sair esse né Só vai sair quando eu chegar em casa, tá queridinha? Tá bom, queridinha Tá queridinha Tá bom, roliza Ué, só queridinha, você roliza e o... e o... e o... e o zoeiro E o zoeiro E o peixe Vou brincar com o peixe O que foi, peixe? Eu vou bimbar Eu vou bimbar Eu vou bimbar Por que você tá dormindo, peixe? Negativo O peixe tá com o chão O peixe só dormiu aqui, veio pra dormir Negativo A gente já comprou coisa pra fazer o ch-rescue, caridinha E daqui a pouco vai chegar o pessoal Mas não falta mais ninguém, falta o pib Ixi, ó Ixi, ó também não, né? Ixi, ó Vai vir um monte de gente Mas nem sei que vai vir direito Mas Deixa eu ir Eu vi um monarca Eu sou fã de monarca Não, calma aí Vai, peixe Pixe, que é dormir, sai Pixe, só dorme Ah, meu dedinho Tchau, o dedinho Tchau, galete Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau O que é isso?